A galera que abriu no canhão, né? Tô fazendo com o desafio, né? Da garrafa. Né? Não esqueci de gravar, né? Mas eu vou tentar. Fique prestando atenção. Um dó, assim. Sim, sim. Mano, mano, mano. Mano, de lá, não. Ontem à noite eu tava fazendo, né? Não, eu tive uma parte. E tava bem assim, ó. A galera tava bem encostadinha. É bem assim, ó. Ela tava bem assim. Eu joguei aí, a garrafa escorregou, bata o bicho em cima, hein? Virou. E tá bem assim, ó. Tinha cagada. Que horas é como a garrafa caiu. Sete em pé, velho. Se eu conseguir fazer isso aqui agora, deixei 50 likes. E eu vou conseguir ela trazer mais vídeos. Porque é a minha primeira. Ai. Sim, sim. Qual é? Qual é? Qual é? Mano, foi de litra. Olha isso daqui. É isso daqui. Manda, 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 manda. Manda, 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 manda. Eu consegui. E aí, eu tô vendo cagada. Mano, eu sou muito fã. Senti. Oh, vocês viram? Isso que a gente gravava aí. Ah, velho. Isso que a gente gravava. Vai. Um doce. Ah, bem. Vocês viram? Vocês viram? Tenho algo errado. Agora, vai. Três, dois, um e... Ah, pegou-se. Oh, terceira vez. Um doce. Doce, dois, 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 dois. Eu vi que eu sou para quem é. É que mesmo o que eu vou te fazer para parar, né? Doce e falou. Tchau, tchau.